Amor de Severo, como é o nome de Xerá? Amor de Severo, Raimundo Fagner! Amor! Raimundo! A sua música é ótima! Muito obrigado, Sáquio! A sua música é muito boa! Muito obrigado! Abre aí, meu amigo! Boa! Não sei porquê Insisto tanto em te querer Se você sempre faz de mim o que bem quer Se ao teu lado Sei tão pouco de você É pelos outros que eu sei Quem você é Eu sei de tudo Com quem andas Aonde vais Mas eu desfaço meu ciúme Mesmo assim Pois aprendi Que o meu silêncio Vale mais E desse jeito eu vou trazer você pra mim E como prêmio Eu recebo teu abraço Subornando O meu desejo tão antigo E fecho os olhos E fecho os olhos Para todos os seus passos Me enganando Só assim como os amigos Por quantas vezes Me dá raiva de querer Em concordar com tudo Em concordar com tudo Que você me faz Já fiz de tudo Pra tentar te esquecer Falta coragem Só o amor Só o amor que por encanto Aconteceu E é só assim Que eu perdoo os teus deslizes E é assim O nosso jeito de viver Em outros braços Tu resolves Tu resolves Tuas crises E tem outras bocas Que eu não consigo te esquecer Alô, é Alô, vai Alô, vai Alô, vai